Música Diretamente da cidade de Deus Ela mesma, a rainha do funk Tati quebra barraco Que saudade Gente, é um prazer imenso Está na roda de funk Sempre prometo, nunca venho Hoje eu estou aqui Diretamente da cidade de Deus Bobô é um prazer imenso Alexandre também A nata do funk todo Gil, pé Geral, geral, geral Mascote Ai, como é que eu faço, cabide? Te amo A quebra barraco Já voltou pro desafio Tô pegando pai Tô pegando filho A quebra barraco Já voltou pro desafio Tô pegando pai Tô pegando filho Tô pegando pai Tô pegando filho Tô pegando pai Tô zoando Tô bebendo Tô zoando e tô curtindo Tô pegando pai Tô pegando pai Tô pegando filho Já que não aceita papel Eu vou passar com meu trator Já que tem disposição Então solta esse caô As novinhas tão dizendo Que só quer homem casado Espalhando aqui na festa Que não vai aceitar papo Olha aqui suas O que vocês tão dizendo Vocês são pirãs Eu sou piã há muito tempo Se mexer com meu marido Vocês vão arrumar caô Já que não aceita papel Eu vou passar com meu trator Tu quer caô? Vou passar com meu trator Tu quer caô? Vou passar com meu trator Quis curtir motel Que dromassage Tira onda pra elas É viver de sacanagem Os gatinho ou até gostam Mas tu sabe como é Mas se eu pago hotel Eles faz o que eu que Ah, bota tudo 69, fragassado, de lá de Uata te gosta Se tu não tá aguentando 69, fragassado, de lá de Uata te gosta Se tu não tá aguentando Você falou que é a tal, tá muito enganada Sou a quebra, barra, casica Do bonde das brevas, do bonde das brevas Você passa na minha rua, nem olha pra minha cara Quando tá com teu bonde, tu quer jogar piada Isso porque tu é recalcada Tu quer ser eu, mas é fã encubada Isso porque tu é recalcada Tu quer ser eu, mas é fã encubada Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Fama de putona, só porque como? Com fama de putona Eu tô aqui pra me assumir, mas tu me chama de feiote Você quer me agredir? Se liga na moral, de qualquer forma, eu esculacho Toma de... Lavar bem a boca quando for falar meu nome Não sou piranha, só seu marido é quem come Não me confunda com aquela do espelho Vai estar sentindo meu cheiro, que nem tem desespero Jesus, gente, não se focar não Valeu pela moral, quem gostou, bate palma aí Quem gostou, paciência Valeu, rodada de palma, pela moral Jesus! Jesus! Quem gostou, gostou, quem gostou, paciência Peita, panela! Amém